O homicídio foi registrado na madrugada dessa sexta-feira, na rua Pouso Alegre, região central de Ipatinga. Um homem de 30 anos, ele foi assassinado. Esse é o segundo homicídio na região, em menos de uma semana. Gisele Ferreira chega contando aí. É, região é derramamento de sangue pra todo lado, né Gisele? Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Este homicídio aconteceu na rua Pouso Alegre, no centro de Ipatinga. Inclusive, este é o segundo assassinato registrado nesta mesma localidade, da área central, aqui do município. Desta vez, a vítima é o John Martins Rocha, de 30 anos. A mulher dele contou à polícia que apenas ouviu os disparos de armas de fogo e que, inclusive, o John, ele acabava de chegar, tinha acabado de chegar de uma viagem, mas ela escutou apenas os tiros e, quando foi verificar, já encontrou o John morto. A perícia da polícia civil esteve no local e recolheu diversas munições de munição calibre 9mm. A polícia militar ainda segue no rastreamento pra tentar localizar quem são os suspeitos deste crime, Nico. Gisele, pela informação, desculpa, tá? Boa tarde pra você. A gente fica até atropelado de tanta coisa, né? Nossa, meu Deus!